O Voz de Pernambuco segue aqui na casa do Tomre Lu Silva, sessão desta terça-feira, dia 29 de agosto, para falar agora com o vereador Preto do Ipicep, que teve um requerimento aqui, aprovado. Vereador, do que se trata o requerimento? Boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Carpina. Boa noite a todos os ouvintes da nossa cidade. É verdade, nós colocamos o requerimento na Rua 4, da loteamento Três Maria, onde eu quero mandar um abraço para aquele povo, meu amigo Bilzinho, Fátima. Umas pessoas me procuraram para colocar esse requerimento, porque, na verdade, vários vereadores já colocaram. A gente não pode esconder isso, porque muitos vereadores, colegas, já colocaram aquele requerimento. Mas é mais um reforço. Nós colocamos, nessa noite, mais um reforço para que o prefeito faça. É uma rua muito pequena, não tem um custo tão alto, que eu tenho conhecimento dessa área. E eu acredito que o prefeito, dessa vez, vai ser feito tanto a Rua 4 como a Rua 5. Tem dois pedaços de rua que, se ele fizer todas as duas, vai beneficiar o povo das Três Marias. O ônibus continua todo vapor, né? O ônibus, caminhão d'água, caminhão pipa. Meu irmão, a gente tem um trabalho social que dá inveja a muita gente. A gente, em 2012, ganhou a eleição e eu dizia ao povo, se nós tivéssemos a vitória, nós íamos trabalhar com o ônibus. E nós coloquemos o ônibus desde 2013. E hoje, graças a Deus, Deus me dá condições e eu estou com dois ônibus atendendo o povo. Dois, e não é fácil, todo mundo sabe disso, que não é fácil. Um litro de óleo muito caro, a manutenção, motorista. E tem também um carro-pipa dando água ao povo de Carpina, que eu vejo necessidade muito grande. O político, quando trabalha pensando no povo, faz dessa forma. A gente tem um custo alto com o carro-pipa e com o isôndio, mas eu tenho certeza que esse é o resultado de três eleições, de três vitórias. E eu tenho certeza que vai dar certo. A gente tem um trabalho dentro das igrejas evangélicas. Ninguém nunca pagou um real de nada que eu não quero, porque Deus me deu o meu salário e com esse salário dá para eu conseguir manter os meus carros rodando. E estou feliz, satisfeito. Estou fazendo a minha parte, o dever de casa eu estou fazendo. Vereador, obrigado por atender a gente. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Deus te abençoe. E este foi o vereador Preto e Picep. Para mais informações, contando a nossa sessão do site Voz de Pernambuco, também em todas as nossas redes sociais. Obrigado, Deus.